Nas ondas de História Local, Património, Arqueologia, Tradições, Histórias da História de Lafões, segundas-feiras às 15h com repetição às 18h e aos domingos às 13h, com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Continuamos no Monumento do Palneário Velho, nas Termas de São Pedro do Sul, para terminarmos esta viagem pelo seu valor histórico e patrimonial. Na crónica passada, revisitámos o que de mais importante se registrou nas Termas da Era Medieval. Agora vamos entrar no Renascimento e avançar até o século XX, passando em revista as principais fases de ocupação deste monumento. No século XVI, as águas medicinais e os seus balneários cresceram de fama e de procura. E a relação com a monarquia portuguesa continuou. Logo nos inícios desse século, o lugar foi frequentado por outro ilustre rei português, o rei venturoso D. Manuel I, que vai beneficiar a povoação das já então chamadas Caldas de Lafões e os seus balneários. No caso da povoação, o rei concede uma Carta de Couto, 1502, e poucos anos depois, no seguimento das políticas para a renovação dos forais, vai outorgar uma Carta de Foral Novo, 1515, significando isto que a povoação ficou dotada com estruturas políticas, administrativas e judiciais próprias. No caso dos balneários, dá-se uma profunda mudança. O velho balneário romano e medieval é transformado no real Hospital das Caldas de Lafões. Verifica-se uma reorganização administrativa e clínica, passando o balneário a funcionar para o assistencialismo à doença. E, ao mesmo tempo, dá-se uma ampliação das estruturas e das instalações termais, que ficaram patentes, por exemplo, na construção do primeiro piso. Até então, o edifício era constituído apenas por resto de chão. Também a remodelação da sala principal dos tratamentos, a chamada Sala da Piscina de Dom Afonso Henriques, a construção de anexos, de varandas, de novos acessos e etc. E essas constantes requalificações continuaram ao longo dos séculos seguintes. No governo filipino, construiu-se uma praceta administrativa junto ao Real Hospital, que era constituída por duas casas de administração. A Casa da Câmara, Tribunal e Cadeia, de 1583, e a Casa do Corregedor, de 1638. No reinado de D. Pedro II, é construída uma sala anexa à sala principal dos tratamentos. No reinado de D. João V, é instituída a nova capela de Nossa Senhora da Saúde. Nos inícios do século XIX, o Real Hospital foi convertido num hospital militar. No contexto das guerras peninsulares e depois, ao longo das guerras armadas e civis, entre liberais e absolutistas. No reinado de D. Luís, modernizou-se o edifício e mandou-se instalar um conjunto de banheiras individuais, em substituição de uma piscina mais antiga, que vinha dos tempos romanos e medievais e servia para banhos coletivos. Mas, mesmo com todas essas inovações, o velho balneário romano medieval, a partir de 1886, vai perdendo a sua função medicinal. É construído um balneário novo e os aquistas, gradualmente, vão sendo transferidos do balneário velho para esse novo e o velho perde a sua função medicinal, perdida completamente já nos inícios do século XX. Ao longo desse século XX, o balneário, que perdeu a sua função medicinal, logra, no entanto, outras funções. Serviu como escola primária, entre 1930 e 1960, no primeiro piso, as duas salas de aula e, no resto de chão, uma cantina. A escola transferiu-se para outra nova e, no seu lugar, abriu um estabelecimento comercial, um café com esplanada. Alguns dos seus espaços serviram para arrecadação de materiais diversos. As missas da povoação celebravam-se na capela de Nossa Senhora da Saúde. E a arqueologia começou a estudar cientificamente toda esta área do velho balneário. Só que, no ano de 1995, dá-se um triste episódio. Uma vila lentíssima cheia do rio Vouga arrasta consigo uma das paredes do monumento. E, a partir daí, o monumento ficou, durante muitos anos, no estado de ruína. Entretanto, e mais recentemente, o monumento foi beneficiado como intervenção para a sua requalificação, revitalização e valorização, ficando agora disponível para a fruição cultural, turística, educativa, científica, que se relaciona com a história, com o património e com esta grande identidade termal da região de Lafões. Nas ondas da História Local Património, Arqueologia, Tradições, Histórias da História de Lafões Segundas-feiras, às 15h, com repetição, às 18h E aos domingos, às 13h E aos domingos, às 15h, com Eduardo Nuno Oliveira Na Lafões Afiana E aos domingos, às 15h, com o património e 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 com